Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Gadeira, técnico da VONIX e hoje eu recebi aqui no nosso estúdio esse belíssimo Corolla 2019. Vem dar uma olhadinha como é que está o estado dessa pintura de um carro tão novo. Galera, dá uma olhada como é que está a situação dessa pintura aqui. Um carro desse, apesar de tão novo, dá uma olhada na quantidade de pequenos riscos que tem nessa pintura. Olha só isso aqui. Galera, todos esses riscos foram ocasionados por um processo de limpeza incorreta desse carro, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que você vai fazer para limpar o carro de maneira a não ocasionar esse tipo de defeito, seja no seu carro ou no carro do seu cliente. Então galera, antes de eu falar para vocês o primeiro passo, eu peço que vocês já deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal do YouTube, toda terça e quinta às 19h tem vídeo novo, sábado ao meio-dia também. Certo? Vamos lá. Primeiro passo é o processo de pré-lavagem do carro, tá? Para que serve esse procedimento? No processo de pré-lavagem a gente vai eliminar a maior quantidade de sujeiras possível sem tocar no carro. Vai ser praticamente uma ação química do nosso produto. E nesse caso eu vou utilizar o Citron, que é o nosso shampoo desengraxante. E eu vou aplicar ele com o auxílio da nossa Snowfan Pro da Avonix, tá? Para que serve a Snowfan? Para quem não sabe, ela vai gerar uma espuma com o nosso produto sobre a pintura do carro. E essa espuma vai fazer a ação de desprender a sujeira da pintura, para que a gente consiga remover a maior quantidade de sujeira possível nesse processo sem haver a necessidade da gente tocar no carro, a fim de evitar o atrito dessa sujeira que está aqui com a pintura. Eu vou utilizar 50 ml do Citron, que já vai ser o suficiente para produzir espuma suficiente para realizar o processo de pré-lavagem. E aí 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 Aplicado o produto em toda a superfície do carro, Agora a espuma vai estar agindo, reduzindo o coeficiente de atrito, para que a gente possa remover essa sujeira de maneira segura. Passados aproximadamente 2 a 3 minutos, a gente vai fazer agora o nosso primeiro enxague para remover o Citron. Galera, finalizado o processo de pré-lavagem, agora a gente vai realmente partir para o processo de lavagem. Vou nesse momento utilizar a técnica dos dois baldes. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui dois baldes com um separador de partículas. Onde nesse balde eu vou estar utilizando o nosso shampoo e esse balde aqui ele vai estar só com água. Por que isso? No balde de shampoo eu vou utilizar o V-Flock, que é o nosso shampoo neutro. Ele tem um alto poder de lubrificação, justamente para reduzir ao máximo o coeficiente de atrito, para tornar esse processo de lavagem o mais seguro possível. Pode utilizar uma esponja de lavar louça? Não. Nesse caso eu vou utilizar aqui a luva de tentáculos da Vônex para realizar esse procedimento. Como é que funciona? A gente vai pegar o shampoo, vai esfregar a luva de microfibra no carro, e após uma passada a gente vai fazer o enxague da luva no balde que só tem água. Para tirar a contaminação que veio na luva vai ficar depositada nesse balde aqui. A gente pega uma nova leva de shampoo e vai para uma nova área do carro, esfrega até o final e faz um novo enxague na luva. E assim sucessivamente até concluir o carro todo. Vamos lá fazer? Galera, o V-Flock é um shampoo altamente concentrado, eu consigo diluir ele até 1 para 400, tá? Então nesse caso eu vou utilizar apenas 40 ml dele, que já é mais do que o suficiente para a gente realizar todo esse processo de lavagem num carro desse porte. Então galera, vamos para a prática. A gente vai aplicar o shampoo, sempre com movimentos orientados, faz a peça toda, chega até o final e faz o enxague da microfibra no balde só com água. Pega novamente o shampoo, e vem novamente com movimentos orientados e vai fazendo isso até esfregar todo o carro. E a gente continua fazendo movimentos orientados, lembrando que a gente sempre vai fazer o procedimento começando da parte mais alta do veículo até a parte mais baixa. Tchau. 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 Galera, a última etapa do nosso processo de lavagem, mas não menos importante, é a secagem. Se a gente utilizar aqui um pano incorreto, ou utilizar uma técnica incorreta, a gente também pode ocasionar defeitos nessa pintura, tá? Então por essa razão, eu vou utilizar a toalha de secagem Maxi da Vonix. Então galera, a parte felpuda da toalha, ela fica em contato com a pintura, basta a gente colocar ela e esticar, e a gente vai dar só uma passada. Então é isso galera, essa é a forma correta de você lavar o carro, minimizando as chances de causar qualquer dano na pintura do veículo. E se você quiser saber como é que a gente vai corrigir esses riscos que já estavam aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai produzir um vídeo corrigindo essa pintura. Então curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, e não esquece de comentar pedindo a parte 2 desse vídeo, e fica agora com as imagens do resultado da nossa lavagem. Te espero no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri